Leandro e pessoal, se eu fosse fazer aqui uma estatística das perguntas top, quais foram as perguntas que mais apareceram ao longo dessa formação? Eu já estou aí, a gente está batendo 100 alunos formados nos módulos, somando tudo. Então assim, e obviamente que eu não estou contando todos os meus alunos que não são online, dessa nova experiência aqui, mas aqui aparece muito isso. Todo mundo pergunta, como é que eu consigo trazer um discurso novo, uma nova narrativa, com mais lógica, etc., para o mercado intoxicado de passado? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí as pessoas falam, ah, não sei, não faço. Então, eu estou trabalhando com a ideia que é a seguinte, o primeiro approach, 2018, quando eu lancei o livro Administração 3.0, que é um livro que tem uma lógica interessante, que me parece um pouco mais consistente do que está no mercado, não serviu para absolutamente nada para as organizações. As organizações estão no modo resistência, no modo freio de mão. Elas querem qualquer um que diga que tudo vai ficar bem, que nada vai mudar na lógica indutiva. Tudo vai continuar, vamos fazer uma coisinha aqui e ali, botam as tecnologias, etc., etc. Então, aí você fala, vamos para os investidores, que são os caras e tal, papá. Os investidores têm empresas, essas empresas têm compromissos, essas empresas têm legados, essas empresas estão colocadas. A gente vai ter um desafio, e esse é o debate fundamental do Grupo Master 3, que é como é que nós vamos vender essa nova narrativa de forma organizada por pessoas que se formaram na escola. Então, eu tenho algumas ideias, e a gente está começando a discutir isso lá, já estamos com a galera, Leandro, inclusive, está agora se formando, entrando no Master 3, vamos começar a discutir isso. E aí vai ser pivotação. Você está apostando em investidores? Se tiver investidores inquietos, sim. Aí eu tive a descoberta dos inquietos. Inquieto, quem é o inquieto? Inquieto é aquele cara que nasce com uma placa-mãe, que gosta de desafio e quer deixar legado no planeta. Não é aquele cara que vai ficar na janela olhando o tempo passar. É aquele cara que quer deixar pegada. E aí esse cara é o cara que tem interesse em pegar alguma coisa interessante para poder caminhar. Existem inquietos em todos os lugares, inclusive no mercado financeiro dos investidores, tem que achar esses caras. E é isso que a gente tem que discutir no Master 3. É o grande desafio dos Master 3.